Toca nóis aí Toca nóis aí Tocando o volume pra galera sacudir Toca nóis aí Toca nóis aí Que a galera quer vir Mas toca nóis aí Toca nóis aí Tocando o volume pra galera sacudir E quando os uevas toca a galera quer ouvir Sucesso do momento, todos querem investir Chega e vem pra cá Não fica aí parado Pois põe no forró com um novo suingado Aqui não tem conversa, se for é divertir Eu sou no barco mala É que toca nóis aí Toca nóis aí Toca nóis aí Que a galera quer ouvir Toca nóis aí Toca nóis aí Tocando o volume pra galera sacudir E quando os uevas toca a galera Toca nóis aí Toca nóis aí Toca nóis aí Que a galera quer ouvir Que a galera quer ouvir Que a galera quer ouvir Mas toca nóis aí Toca nóis aí Tocando o volume pra galera sacudir Tocando o volume pra galera 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 Oh, vem cá Vem me ajudar Eu bebê Eu não posso ficar Venha logo Vem me amar Que o meu sonho Eu vou realizar Amor, amor Eu me declaro pra você amor Amor, amor Eu te amo Meu amor Amor, amor, eu me declaro pra você amor Amor, amor, eu te amo meu amor O tempo passa e eu na solidão Não sei o que faz com meu coração Eu não tenho outra mais sem você Pelos caminhos da paixão e eu não sei viver Volta logo vem me ver Eu preciso de você Pelos caminhos sem você E sem você eu não sei viver Volta e quer me ajudar Eu cumpri, eu não posso ficar Venha logo, vem me amar E o meu sonho eu vou realizar Amor, amor, eu me declaro pra você amor Amor, amor, eu te amo meu amor Amor, amor, eu me declaro pra você amor Declaro pra você amor Amor, amor, eu te amo meu amor Amor, amor, eu te amo meu amor Essa mina é demais, meu patrão! Vai! Quero ver quem aguenta segurar ela! Ai, essa mina é demais! Ai, essa mina é demais! Quando ela bebe uma tequila, essa manchada corra atrás! Ai, essa mina é demais! Ai, essa mina é demais! Quando ela bebe uma tequila, essa manchada corra atrás! Ela tem jeitinho de menina, ela tem jeitinho de princesa! Quando ela bebe uma tequila, essa gata fica sem defesa! Ela tem jeitinho de princesa, ela tem jeitinho de menina! Quando ela bebe uma tequila, ela fica toda sonradinha! Ela vai descendo, vai, ela vai descendo, vai, ela vai descendo, vai! Vai descendo, vai, ela vai descendo, vai, ela vai descendo, vai! E vai subindo, vai, vai! E pra cantar comigo, meu parceiro, meu óbvio! Bieto! Deixa comigo, parceiro! É um prazer mesmo! Tá passando esse trabalho maravilhoso! Bora, bora, bora! E ai, essa mina é demais! Ai, essa mina é demais! Quando ela bebe uma tequila, essa manchada corra atrás! Ai, essa mina é demais! Ai, essa mina é demais! Quando ela bebe uma tequila, essa manchada corra atrás! Ela tem jeitinho de menina, ela tem carinha de princesa! Quando ela bebe uma tequila, essa gata fica sem defesa! Ela tem carinha de princesa, ela tem jeitinho de menina! Quando ela bebe uma tequila, ai ela fica safadinha! E vai descendo, vai! Ela vai descendo, vai! Vai, ela vai descendo, vai! E vai subindo, vai! Vai descendo, vai! Ela vai subindo, vai! Vai, ela vai descendo! Deixa eu me cantar! E vai, ela vai descendo, vai! Ela vai descendo, vai! Vai, ela vai descendo, vai! E vai subindo, vai! Vai, vai descendo, vai! Ela vai descendo, vai! Vai, ela vai descendo, vai! E vai subindo, vai! Vai, vai, vai! Valeu, Pietro Boy, sub-missurado, meu parceiro É isso aí, o meu pai do porra Que Pietro Boy, sub-missurado, valeu, parceiro Chega, moçada, chega pra cá Chega, moçada, quero ver você nascer Chega, moçada, chega pra cá Chega, moçada, quero ver você nascer Chega, moçada, chega pra cá Chega, moçada, quero ver você nascer Chega, moçada, chega pra cá Chega, moçada, quero ver você nascer Chega, longinha, quero ver você nascer Chega, piriguete, quero dançar com você Chega, patricinha, vamos botar pra quebrar Eu sonho em você até eu te clarear Mas chega, longinha, quero ver você nascer Chega, piriguete, quero dançar com você Chega, patricinha, vamos botar pra quebrar Eu sonho em você até eu te clarear Com esse popó a mulherada fica doida Eu sou numa caouta, eu sou numa caouta E nessa ostentação nós vai até o sorraiá Pegando a mulherada e botando pra quebrar Pegando a mulherada fica doida Eu sou numa caouta, eu sou numa caouta E nessa ostentação nós vai até o sorraiá Pegando a mulherada e botando pra quebrar Eita, pancada E é com as vozes do horror Chega, moçada, chega pra cá Chega, moçada, quero ver você nascer Chega, moçada, chega pra cá Chega, moçada, quero ver você nascer Chega, longinha, quero ver você nascer Chega, piriguete, quero dançar com você Chega, patricinha, vamos botar pra quebrar Eu sonho em você até eu te clarear Eu sonho em você até eu te clarear E nesse barro a mulherada fica doida Eu sou numa caouta, eu sou numa caouta E essa noite eu vou sair Pra curtir, beber Ih, rapaz Fim de semana chegou Eu vou mostrar como é que é Eu pego a mulherada e vou tomar merda Eu chamei a Diana, Juliana, Fabiana Vem dessa forma, vou te mostrar Nova, na fim de semana chegou Eu vou mostrar como é que é Eu pego a mulherada e vou tomar merda Eu chamei a Diana, Juliana, Fabiana Vem dessa forma, vou te mostrar Nova, na vida E pisa de gerdil, do solado bem Eu tô curtindo o dia, o dia, a de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem desse remelete, sua coisa é melhor E pisa de gerdil, do solado bem Eu tô curtindo o dia, o dia, a de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem desse remelete, sua coisa é bem melhor E pisa de gerdil, do solado bem Eu tô curtindo o dia, a de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem desse remelete, sua coisa é bem melhor E pisa de gerdil, da solado bem Eu tô curtindo o dia, o dia, a de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem desse remelete, sua coisa é bem melhor E o seu plano chegou, eu vou mostrar como é que é Eu pego a mulherada, e vou com a mané Eu chamei a Adriana, Juliana, Fabiana Vem do sapo-ró, vou te lutar E pisa de gerdil, do solado bem Eu tô curtindo o dia, o dia, a de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem desse remelete, sua coisa é bem melhor E pisa de gerdil, do solado bem Eu tô curtindo o dia, o dia, o dia, a de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem desse remelete, sua coisa é bem melhor E o seu plano não, tô pisando e revolando Ao som do paredão, a galera na rua Vem do sapo-ró, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, a de mulher Eu tô curtindo o dia, o dia, a de mulher E pisa de gerdil, vamos do sapo-ró Vem desse remelete, sua coisa é bem melhor Vem do sapo-ró Vem do sapo-ró, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia E veio minha praça, um sujeito assim carente Parece estar apaixonado, eu também falei pra ela Assim, tá com isso E perdi um grande amor E pra tão longe a viagem, ela também disse assim Hoje estou no grande amor E se você quiser, você pode ser um novo amor Amei, gostei Quando eu vi aquele sol Em minha direção Nunca Pensei Que você fosse a mulher Que tanto sonhei Uma tarde assim tão linda Que eu te conhece Que eu estava ali sentado Quando eu vi você passa Logo me fez um sorriso Que veio minha praça Um sujeito assim carente Parece estar apaixonado Eu também falei pra ela Assim, tá com isso E perdi um grande amor E pra tão longe a viagem, ela também disse assim Hoje estou no grande amor E se você quiser E se você quiser A gente pode ser um novo amor Amei Gostei Quando eu vi aquele sol Em minha direção Nunca Pensei Que você fosse a mulher Que tanto sonhei Música 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 O que é isso? 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 Galera balançado, o clima tá bom e a pegada é diferente Em meio desse dedo, então vem dançar com a gente É pra porta-malas, o que sofre, o suzou E a diferença é essa que é a vida multidão Pode revocher, pode rebolar Eu sou um dos rebóis que não para de tocar Pode revocher, pode rebolar Eu sou um dos rebóis que não para de tocar É bola e vem, rebola com pegada É o swing novo, é os rebóis na parada É bola bem gostoso e desce até o chão Aqui é os rebóis levantando a multidão É bola e vem, rebola com pegada É o swing novo, é os rebóis na parada É bola bem gostoso e desce até o chão Aqui é os rebóis levantando a multidão É bola e vem, rebola com pegada É o swing novo, é os rebóis na parada É bola bem gostoso e desce até o chão Aqui é os rebóis levantando a multidão É bola e vem, rebola com pegada Eu sou o Equipo, vai os dobóis na parada Com bola bem gostoso, peça até o João Aqui é o Equipo, levantando a multidão Alô, meu blog, meus amigos do tegueiro Bate mais um, hein? E hoje eu vou beber Hoje eu vou zoar e nem confia que sente Mas se nesse bobóio eu quero coxar pra você Alô, meu blog, meus amigos do tegueiro Bate mais um, hein? E hoje eu vou beber E hoje eu vou zoar e nem confia que sente Mas se nesse bobóio eu quero lançar com você Bora, bora bebê, meu irmão E com esse boy chegou Alô, meu blog, meus amigos do tegueiro Bate mais um, hein? E hoje eu vou beber Hoje eu vou zoar e nem confia que sente Mas se nesse bobóio eu quero lançar com você Alô, meu blog, meus amigos do tegueiro Bate mais um, hein? E hoje eu vou beber Mas se eu vou zoar e nem confia que sente Mas se nesse bobóio eu quero lançar com você Mas que nesse foco eu quero o puto é pra moer Dançar a gargantinha ao lado de você Mas chega e vem pra cá e vamos voltar pra quebrar Só eu e você até eu te clarear Mas que nesse foco eu quero o puto é pra moer Só a gargantinha ao lado de você Chega e vem pra cá e vamos voltar pra quebrar É só eu e você até eu te clarear Mas que nesse foco eu quero o puto é pra moer Dançar a gargantinha ao lado de você Mas chega e vem pra cá e vamos voltar pra quebrar Só eu e você até eu te clarear Mas que nesse foco eu quero o puto é pra moer Dançar a gargantinha ao lado de você Chega e vem pra cá e vamos voltar pra quebrar É só eu e você até eu te clarear A loja vai de todos os paredes do som Toca nós aí parceiro Que aqui é sucesso meu irmão Vai! Sai da minha casa pra me divertir Eita, festa, poel, os que tão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando Eita, swing, bom Sai da minha casa pra me divertir Eita, festa, poel, os que tão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando Eita, swing, bom Aqui no tempo escuro é só a gente que comanda E esse bebeleiro, bode, grega, stop, é branco Catinhas, sigam loucas pra cair no forró Pegando ela de jeito eu vou arrojando o nó Sai da minha casa pra me divertir Eita, festa, poel, os que tão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando Eita, swing, bom Sai da minha casa pra me divertir Eita, festa, poel, os que tão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando Eita, swing, bom É isso aí, parceiro Contato para shows 038-9944-37-33 Meu patrão Sai da minha casa pra me divertir Eita, festa, poel, os que tão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando Eita, swing, bom Sai da minha casa pra me divertir Eita, festa, poel, os que tão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando Eita, swing, bom Aqui no tempo escuro é só a gente que comanda E esse bebeleiro, bode, grega, stop, é branco Catinhas se tão loucas pra cair no forró Pegando ela de jeito eu vou arrojando nó Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, poel, os que tão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando Eita, swing, bom Saí da minha casa pra me divertir Eita, festa, poel, os que tão chegando aí Entrando nessa zoeira e nessa cruzão O cartão tá rolando Eita, swing, bom É isso aí, bebeleiro Montados para shows 038-99-44-37-733 Meu patrão Comprei um carro velho para estourar o sucesso Meu Deus do céu, que loucura é essa Por onde eu passava, minha galera foi olhada E no meu carrinho começou a me ensinar Cheguei no bar, brinquei o sonzão Que batidão, eita, que grafão Daí a pouco, o tram melhorou E o som nos cortou, a galera estourou Comprei um carro velho para estourar o sucesso Meu Deus do céu, que loucura é essa Por onde eu passava, minha galera foi olhada E no meu carrinho começou a me ensinar Cheguei no bar, brinquei o sonzão Que batidão, eita, que grafão Daí a pouco, o tram melhorou E o som nos cortou, a galera estourou Estourou, estourou E o som do meu carrinho, a galera entretou Estourou, estourou E o som nos cortou, a galera grita e chou Estourou, estourou E o som do meu carrinho, a galera entretou Estourou, estourou E o som nos cortou, a galera grita e chou Oh, bagaceira Oh, bagaceira Comprei o carrinho Eita, que é só E deu Simbora E essa eu tenho certeza Que vai tocar em todos os paredores de som A mulherada fica doida pra dançar forró Com cativoria, esse shortão é bem melhor Convidei todas elas pra tomar a saideira Tá sem limite pra rolar, só me perder A mulherada fica doida pra dançar forró Com cativoria, esse shortão é bem melhor Convidei todas elas pra tomar a saideira Tá sem limite pra rolar, só me perder E pega e vira o copo de pequena Jantão já tá na mesa, sou eu que tô na pista Cuidado com calma pra não derramar Alô galera, olha que vamos acabar E pega e vira o copo de pequena Jantão já tá na mesa, sou eu que tô na pista Cuidado com calma pra não derramar Alô galera, olha que vamos acabar A mulherada fica doida pra dançar forró Com cativoria, esse shortão é bem melhor Convidei todas elas pra tomar a saideira Tá sem limite pra rolar, só me perder A mulherada fica doida pra dançar forró Com cativoria, esse shortão é bem melhor Convidei todas elas pra tomar a saideira Tá sem limite pra rolar, só me perder E pega e vira o copo de pequena Jantão já tá na mesa, sou eu que tô na pista Cuidado com calma pra não derramar Alô galera, olha que vamos acabar E pega e vira o copo de pequena Jantão já tá na mesa, sou eu que tô na pista Cuidado com calma pra não derramar Alô galera, olha que vamos acabar E pega e vira o copo de pequena 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 Obrigado.